Essa é a música O Filho que eu quero ter do Toquinho. Se você chegou nesse vídeo, se inscreva aí no canal e acompanhe os próximos. De morrer, vejo um berço e nele eu me devoçar, contando a mim correr e assim chorando a calentar o filho que eu quero ter. Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem, meu irmão está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. De repente o vejo se transformar no menino e volta a mim. E vem correndo me beijar quando eu chegar. A noite já vem, meu irmão está muito sozinho, de tanto amor que ele tem.